Isto é basicamente um leilão, um leilão de respostas. Quem dá mais? Sim, eu tenho aqui duas categorias e vocês dizem quantos itens de cada categoria conseguiriam dizer. Até eu achar que não faz sentido nenhum, digo mentirosa e vocês vão ter de provar que conseguem dizer. Primeira categoria, desportistas portugueses. Isto é muito fácil, atirem para cima se faz favor. Joana? Oito. Oito. Inês? Nove. Dez. Como oito, tens os futbolistas de atirem para cima, Inês? Onze? Doze. Treze. Quatorze. Mais, mais. Quatorze e meio. Quinze. Mais. Dezesseis. Dezessete. Mais. Dezoito. Dezenove. Vinte. Mentirosa. Vinte. Eu estava a tentar não participar. Vai lá. Eu queria, eu queria. Desportistas portugueses é fácil. Só na seleção tens vinte. Vamos lá. Um, dois, três. Fernando Pimenta. Nuno Borges. Diogo Ribeiro. Telma Monteiro. Patrícia Mamona. Francis Obicoelo. Rosa Mota. Carlos Lopes. Fernando Mameda. Aurora Cunha. Fernanda Ribeiro. Futebol. Manuela Ribeiro. Manuela Ribeiro. Sim, futebol. Portanto, agora, então, Nuno Mendes, João Cancelo, Pedro Porro, quinze. Muito bem. Quinze. Até lá apostou vinte. Até lá apostou vinte. Eu primeiro assim, eu primeiro vou às modalidades. Até ela quis ser. Eu vou, eu vou às modalidades que eu a seguir vou para o futebol e não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Quero pedir desculpas ao meu país. Foi uma bela apresentação. Mas olha, ela disse Pedro Porro. Disse. É espanhol. Pois é. É verdade, é espanhol. Ah, é sim. Não é o pote. Não é. Pois não. Pois não. Eu queria dizer o pote. Eu já não estava cá, não é? Na minha cabeça eu estava a dizer pote. Pois é, pois é. Que nem se chama Pedro Porro, chama-se Pedro Gonçalves. Então vá, vamos lá. Quero agora saber, em apostas, quantos nomes de queijos conseguem dizer. Essa eu consegui. Vá, vamos lá. Sete. Não, não. Diz lá. Oito. Nove. Não. Vá. Dez. Onze. Não. Doze. Mentirosa. Doze. Joana Marques, em 30 segundos, doze tipos de queijos a partir de agora. Cheddar, emmental. Flamengo. Queijo creme. Não conta. Queijo azul. Bem. Camembert. Brie. Chèvre. Parmesão. Mozarella. Faltam dois. Burrata. Sim. E... Manchego. Pronto. Muito bem. E manchegou. Manchegou. Acho que foi muito infelicidade, preferi a outra. Olha, o teu problema não é mental. Muito bem, não é? Tiveram muito bem as duas. Agora fiquei com fome. Sim. Eu já estava aqui pronta para descer dar umas costas. Pode fazer mais queijo creme. Queijo creme não... Mas tudo bem. Não... Foi assim, resfés. Foi esse queijo creme. Então... Tiveram muito bem. O que é isso?